Renatinho Boca Louca, chega pra cá meu compadre Vai meu compadre Alex, acha que agora vou ter que ficar devendo a prata e meu parceiro É verdade né Nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer tipo o Joel né Ai meu Deus que saudades da Anélia Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter Não ter o que comer E quando me via contrariado Dizia Meu filho que ia te fazer Meu pai, vamos junto? Anélia não tinha menor vaidade Anélia que era mulher de verdade Anélia não tinha menor vaidade Anélia que era mulher de verdade Tira a hora, André 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 Esse negócio de covarde não é muito comigo não, mas é melhor ser covarde do que ser herói morto. Então deixa comigo. Covarde, sei que me podem chamar, porque não calo no peito essa dor Que atire a primeira pedra, iaiaia Aquele que não sofreu por amor, covarde não sou Covarde, sei que me podem chamar, é melhor, covarde, covarde, covarde Pego no peito essa dor Atire a primeira pedra, iaiaia Aquele que não sofreu por amor, covarde não sou Eu sei que vão censurar o meu proceder Eu sei mulher, você mesma vai dizer Que eu voltei pra me humilhar, é, mas não faz mal Você pode até sorrir Perdão foi feito pra gente pedir Perdão foi feito pra gente pedir Perdão foi feito pra gente pedir Chorou-se amor Valeu Renato Obrigado gente, é um prazer estar aqui, viu? Fiquem com Deus